Música Hora de nenhuma aqui no Feminíssima E começamos bem, eu acho que é um friozinho, não é ideia? Maravilhoso, né? Só que não tá chovendo a gente já tem a agradecer, né? Perfeito pra nós virmos comprar os casacos mais lindos de Porto Alegre Uma super qualidade, em 10 pagamentos Preço excelente, né? Uma facilidade, né, Cabe? Com cores maravilhosas, todos os tamanhos A qualidade, então, nem se fala, nossos casacos é caramba São maravilhosos Trinta anos já no mercado Quem é que quer? Isso não é pra qualquer um, né? Não é pra qualquer um, né? Não precisa dizer mais nada, basta botar nenhuma, trinta anos Só se mantém com competência, né, Cabe? Deia, e essa saia maravilhosa? Então, essa saia, pras nossas clientes maravilhosas do Feminíssimo A gente sempre tem uma promoção, né? Toda semana Então, essa saia de 300 tá por R$ 1,99 Sério? Em couro Ela é linda Não, e essa é uma saia que vai em verão? Ela tem um caimento muito bom Tem um balanço, né? Gente, maravilhosa Tô te esperando aqui pra vinda uma olhada nela Mas o que eu quero te reforçar, de novo, é a questão do frio Quarta-feira agora, chegou o inverno, né? E pelo que eu li e vi nas previsões, ele vem com tudo Então, não deixe pra última hora Eu tenho medo de, de repente, não ter mais o seu tamanho As clientes estão vindo bastante Eu até quero agradecer o pessoal da Zona Sul Que tá vindo até aqui Sim, mas na Zona Sul faz frio também Exatamente Elas não se importam de atravessar a cidade Porque elas sabem o que tem o preço, tem a qualidade E vale a pena porque tu sabe que tu tá comprando bem, não é? Exatamente Uma mercadoria maravilhosa Porque o que que acontece, não é, né? Normalmente as pessoas vão pros shoppings pra fazer levantamento de preço Exatamente Acabam perdendo tempo E tu já sabe que tu vai comprar qualidade, vai comprar uma peça linda, atemporal E ainda numa condição maravilhosa E eu tenho até o tamanho 54 Com certeza você vai encontrar o Kiligrade Bélia, tem desfile hoje? Tem desfile, eu farei umas roupas lindíssimas Agora eu vou mostrar Vou botar um casaco lindo com esse vestido Nossa, vai ficar perfeito Eu já volto Eu vou botar um casaco lindo com esse vestido Eu vou botar um casaco lindo com esse vestido Eu vou botar um casaco lindo com esse vestido Se inscreva no canal. Nós adoramos o DC, como sempre, não é? Ela arrebenta, não é? Nós cansaques são maravilhosos. Não, mas ela também é. E assim, nós queremos lembrar então que essa saia é uma semaninha. Até o dia 30, gente. Essa saia de couro vegetal, não é? Maravilhosa. Ela está de 300 por 199. Ainda dá pra pagar em quatro vezes. Em quatro vezes pode parcelar. Não, não há nenhuma, não há problema. Gente, e é super fácil chegar aqui, fica na 24 de outubro, em frente à igreja Nossa Senhora Auxiliadora. Tem parquímetro, então é fácil de estacionar. Todas as possibilidades. Só não se investe bem quem não quer, porque preço, qualidade, a nenhuma tem de sobra. E a gente quer todo mundo aqui. Estou te esperando. Estou te esperando.